a água vem aqui a noite é até bonita a noite aham 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 tá lindo, tô gostando quando cheguei de dia assim não gostei mas agora tá gostando tá bonito, olha aqui onde vem a água dessa tarde eu tava aqui sentada aqui ali onde vem a água, ali eu tava sentada olha a água vem aqui em cima e lá um pouquinho mais adiante ele tinha um morro de pedra tapou, tapou total muito show ai gostei da noite aqui, muito bom meu marido já queria se aproxegar deitar, eu só tirei ele da cama bem rápido pode descer da cama vamos sair, nós não viemos pra ficar deitado não vamos ficar perdendo tempo dormindo que eu não tô afim de dormir assim, minhas gregas amor, vamos lá onde vamos lá naquele lá aquela lancheria ó, tem ali também tem um bar ali ó, bar então vamos achar outro lugar nós vamos fazer jantar fazer lanche, sei lá vamos comer alguma coisa show já se molhou já ela tá de sinérico é bom caminhar aí, né amor? tá afim de caminhar lá? só sabe vai ter que deixar o tênis vai carregar na mão oi oi tá afim de caminhar 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 E aí